Mãe, obrigado por ser querreiro e tão forte Cuidar de nós com amor sempre traz boa sorte Agradeço de coração tua luta tão feroz Tua força é inspiração nos unindo nós a nós Mãe, te amo muito, gratidão imensa Deus te abençoe sempre, teu amor é meu sustento Em momentos difíceis você nunca fraquejou Pra cuidar do pai querido seu sorriso nos encantou Francisco e família, juntos agradecer Por tudo que nos ensina e nos ajuda a crescer Mãe, te amo muito, gratidão imensa Deus te abençoe sempre, teu amor é meu sustento Mãe, te amo muito, gratidão imensa Francisco e família, juntos agradecer Por tudo que nos ensina e nos ajuda a crescer Mãe, te amo muito, gratidão imensa Deus te abençoe sempre, teu amor é meu sustento Mãe, te amo muito, gratidão imensa 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 Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto